Hoje na cidade de Moré, nós desencadeamos uma operação para prender um indivíduo que no sábado cometeu roubo à mão armada no centro da cidade e levou um mônix branco. Desencadeamos essa operação em três lugares na cidade e no bairro Santana, próximo à Praça do Santana, na residência do indivíduo, nós conseguimos no Agraías de localizar ele lá. Localizamos esse indivíduo, que seria o autor desse roubo que aconteceu no sábado, e localizamos também com ele uma pistola 380, pistola essa que foi fruto de roubo na cidade de Moréu Açú, na zona rural, no ano de 2017. Então, diante de todas as informações que nós já havíamos levantado, conseguimos realmente lograr êxito na prisão desse indivíduo e tirar ele de circulação para que novos fatos como esse não ocorram na cidade de Moréu, bem como prendemos uma arma de fogo que poderia ser utilizada na prática criminosa na cidade também. Então, hoje, programamos isso em fechar com chave de ouro mais as correntes na cidade de Moréu e tirar de circulação esse indivíduo potencial autor de outros crimes na cidade.